Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão aduro, sapotijo ar Jaboticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de rumbu, cajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta de vez, temporanda Caldo de cana, caiana Vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez, temporanda Caldo de cana, caiana Vou te desfrutar, morena tropicana Eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão aduro, sapotijo ar Viraboticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de rumbu, cajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta de vez, temporanda Caldo de cana, caiana Vem me desfrutar, morena tropicana Eu quero o teu sabor Morena tropicana, 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 eu quero o teu sabor